Fala galera, beleza? Pessoal, hoje trago pra vocês aqui um notebook, um baita de um notebook da MSI. Eu já trouxe pra vocês algum tempo atrás um notebook da Xiaomi, que era o Mi Air 13, que era um ótimo notebook, mas esse aqui tem outro propósito, cara. Esse é um notebook gamer, ou pra edição de vídeo, seja lá que você queira editar vídeo, foto, ou jogar no seu notebook. Um baita notebook da MSI, que já vou adiantar pra vocês, tem link na descrição. Então desce na descrição desse vídeo e você vai poder acessar o link pra ver os detalhes do produto e pra poder comprar ele lá na GearBest, que é a loja parceira aqui do canal. E lembrando que a GearBest parcela em até 12 vezes e aceita cartão nacional e tem promoção lá. Beleza galera? Link na descrição. Bom, olha só a caixa do cara, olha o tamanho dessa caixa aqui. Dá uma ligada, olha que belezura de caixa, MSI modelo ali, o GL62. E ele tem variantes, então tem variantes deste notebook dentro da loja. Só a caixa já é muito bonita, né? Mas eu não vou fazer um unboxing disso aqui porque é um notebook. Nada mais tem aqui dentro do que o notebook e a fonte de alimentação. Pra você ligar na energia e carregar o seu notebook da MSI. Ó, aqui atrás a gente tem algumas especificações que eu já vou dar uma adiantada e falar pra vocês. Mas antes eu vou pegar ele aqui. Como eu não vou fazer unboxing, ele já tá aqui aberto. Olha aqui, ô cara. Vou colocar na frente da minha face. Esta é a frente do MSI GL62. Lembrando que tem variantes. Já vou falar pra vocês quais são as especificações deste carinha aqui. Muito bonito, dá uma ligada, olha só. Que beleza de notebook. Ele não é tão grosso e óbvio que ele não é tão fino porque é um notebook gamer, tá? Tem ótimas configurações já. Você dá pra escolher se você quer um pouco mais parrudo ou menos parrudo. Lembrando que a escolha não é processador nem placa de vídeo. Você pode escolher quanto vem de memória e pode escolher aí a variação se você quer com SSD, com M.2 ou não. Tá bom? Essa aqui é a traseira. Olha a traseira dele aqui. É removível. Inclusive esse aqui eu já fiz um upgrade. Já coloquei um SSD, um M.2 que eu vou já falar pra vocês. E já coloquei mais memória. E eu indico comprar o mais barato. Na descrição do vídeo você vai conseguir acessar os outros modelos. Mas eu indico comprar o mais barato porque aí você customiza do jeito que você quiser. quando chegar pra você, tá? Lembrando que eu fui taxado nesse produto em quase R$400, tá? E foi uma taxa bem boa. Haja vista a qualidade e o preço deste cara aqui. Um baita de um notebook gamer. E pra edição de vídeo ou foto também. Vou aqui mostrar aqui atrás da caixa pra vocês o que tem aqui, ó. Algumas das coisas, algumas especificações. Aqui ele tá dizendo que tem uma GTX 1050 Ti. Ou seja, não é só uma 1050. É uma 1050 Ti. Que diz aqui que é até 30% mais rápido que a GTX 960 M. Então uma baita placa de vídeo. Óbvio que você tem aí 1060, 1070, 1080. Tá? Mas vocês vão ver o resto das configurações aqui. E esse cara roda todos os jogos. Vou adiantar pra vocês que eu rodei dois. O que eu mais jogo aqui é o Beto Field. E ele conseguiu rodar na tela dele, que é uma tela Full HD IPS. Em 60, em 1920x1080, barra 60. Em resolução alta e em média. Dependendo de algumas configurações pra lá ou pra cá. Que é muito bom, cara. Uma placa de vídeo excelente. Aguentou muito pau. A qualidade ficou excelente. Bom, algumas outras especificações. Ele vem aqui, uma das variações. É o HD SSD 1M2. Que você pode comprar na variação que você escolher aí. Ou você pode deixar ele com o SATA que ele vem também. Essa configuração que eu tenho aqui. É o que vem com HD de 1TB SATA. E 8GB de memória RAM DDR4. Então ele vem com DDR4 2400 MHz. E um HD de 1TB. Você pode escolher, dependendo da variante, um M.2. Então aí você vai acrescentar um SSD M.2 a partir de 128. Eu não lembro se eles têm as versões com 256. Eu acho que tem. Aí você pode então ter ele com 1TB de HD comum, normalzão. E mais um M.2 adicionado, que é um SSD de alta velocidade. Eu recomendo comprar a versão que eu tenho aqui. Que vem com HD de 1TB comum. E sem o SSD, o M.2. Porque você pode customizar do jeito que você quiser. Quando você tiver a grana. Ou seja, eu coloquei aqui um Samsung 960 EVO. Coloquei o EVO porque o Pro tem uma diferença muito pequena. Que é um baita de um SSD M.2 com velocidade de leitura e gravação altíssima. E coloquei aqui 32GB de Corsair VG ANSI 2400 MHz. Que é muito rápida. Então eu tirei a memória original que é a Samsung, que vem com 8. Lembrando que você pode escolher comprar com mais. Mas eu não recomendo. Porque você pode customizar como você quiser depois. Então eu coloquei aqui 32GB de RAM. E tem um SSD 1M.2. Que é PCI Express. Ou seja, velocidade altíssima. Você pode alcançar, dependendo do HD que você tem aí. Até o M.2, aliás. Você pode alcançar velocidades de 3500 MB por segundo de leitura. E gravação praticamente de 2100. Então ele é muito mais rápido. Você tem uma ideia. Um HD comum, um SATA normal da vida. Vai ter leitura aí 100 MB por segundo. Um SSD até da Samsung 850, por exemplo. 850 Pro. Tem velocidade de 500 MB por segundo. Aqui, com o M.2, você pode alcançar velocidade de 3500. E até acima disso, 3500 de leitura e mais de 2000 de gravação. Então, putz, muito bom. Vamos seguir o carro aqui porque o negócio vai longe. Galera, então aqui ele tem um sistema de cooler também que é muito bom. Dos dois lados. Já vou mostrar aqui nele pra vocês. Tem som de alta qualidade. Então aqui, hi-fi, sound. Tem entrada pro seu fone de ouvido. Saída pro seu fone de ouvido. Entrada para o seu microfone. Você é gamer e gosta de usar. O teclado aqui é um teclado que é vermelho, retroiluminado. Então você vai conseguir enxergar as coisas durante a noite. E lembrando que dá pra você também ligar até dois outros monitores. Dá pra você fazer então a tela dele. Mais uma tela de cada lado. pra você jogar o seu jogo aí. Tem aqui o negócio de temperatura. Tem uns aplicativos de controle pra você controlar tudo o que acontece nele aqui. É isso aí. São algumas especificações dele. E agora, o mais importante. Uma das coisas mais importantes. Ele vem com processador nada mais nada menos que o Intel Core i7, o 7700. Cara, o 7700 é um processador estupendo, cara. Lembrando que junto com a 1050 Ti que vem aqui, cara, você vai rodar qualquer jogo, qualquer game. Obviamente que não na qualidade de uma 1070 e com uma 1080, mas com excelente qualidade pra rodar qualquer game. Não vai rodar gamezinho chulé na resolução chulé, não. Vai rodar muito bem. Então ele vem com o i7, 7700. Vem com 8GB de RAM DDR4, que eu já recomendei você comprar a versão menor e fazer um upgrade depois de acordo com a grana que você tiver. E você pode colocar um SSD, um M.2 da vida, mas ele já vem com 1TB aqui do HD comum, se você quiser utilizar assim. Dá pra editar fotos e vídeos. Eu tenho o Lightroom aqui, eu edito profissionalmente fotos e edito meus vídeos agora nele. Já faz uma semana. Cara, sem problema nenhum. Lembrando que ele vai vir com o Windows 10 em chinês. Formatação simples, qualquer um que já fez formatação vai saber formatar. Coloca lá o pendrive com o sistema operacional. Faz a formatação normal, entra na BIOS antes e muda a BIOS de chinês pra inglês. É muito fácil, easy. Mais nada a fazer, cara. E felicidades. Deixa eu ler aqui só pra ver se eu esqueci alguma das configurações pra não ficar um vídeo incompleto. A tela dele é uma tela de 15.6 polegadas, 15.6 polegadas IPS de 1920x1080. Então é uma tela Full HD. Ele tem teclado retroiluminado na cor vermelha e ele tem teclado numérico. Então, além do teclado comum, você tem o teclado numérico. E a digitação é muito legal. Parece quase que um teclado mecânico. Não é, mas é muito legal a digitação. GeForce NVIDIA 1050 Ti, eu já falei. Um Tera de HD, já disse também. Lembrando que pode expandir via M.2 também. Ou até o próprio, se quiser colocar um SSD comum nesse slot, você pode. DDR4 vem com 8 GB, você pode colocar até 32 GB de DDR4. Vem Windows 10, tem Bluetooth e teclado internacional. Este é o modelo MSI G62. Bom, vou abrir ele aqui pra vocês, galera. E vou depois fazer uns closes aqui na mesa pra mostrar pra vocês. Já mostrei a frente. Olha que legal. Muito bonito. Muito bonito de fato. Essa aqui é a traseira. Vamos ver se eu consigo. Eu não vou conseguir focar. Vou focar depois aqui na mesa. Vamos abrir ele. Ele deixa umas marcas de dedo. E eu tenho a mão oleosa. Ele fica umas marquinhas de dedo que eu fico limpando, que eu sou meio píssego depois. Olha aqui, ele é aberto. O teclado é retroiluminado. Ou seja, ele não é um teclado RGB, tá? Você pode customizar as cores. Ele é aqui, já tá vermelho e não tá ligado. Então, ele deixa passar a luz aqui por baixo e ele fica vermelho. Então, ele é retroiluminado, mas você não pode customizar as cores aqui nele. Tá bom? Olha aqui como que ele é. Olha o trackpad aqui. E essa aqui é a tela Full HD. Tem webcam aqui na frente também. Não gosto nunca de usar as câmeras, as webcams que vêm já neles. Comprei uma webcam se você for fazer coisa séria. E é isso aí, né? A parte lateral e as outras coisas eu vou mostrar pra vocês agora aqui na mesa. Bora pra mesa pra fazer uns closes pra mostrar as saídas, entradas, ele ligando e mais algumas coisinhas. Pessoal, aqui na lateral esquerda, então, a gente já pode ver aqui que tem uma entrada RJ45. Então, ele tem entrada pra cabo de rede, tá? Aqui uma entrada USB 3.0, marcada aqui em azul. Aqui a conexão HDMI pra você ligar um monitor. Ele tem aqui Thunderbolt, então, tem uma conexão aqui Thunderbolt, pra você também pode ligar outros dispositivos, HDs e outras cositas mais, inclusive até monitores Thunderbolt. Aqui tem outra USB 3.0, então, já são duas. E aqui uma USB tipo C, tá? Uma USB tipo C. Conexão aqui pra você ligar o seu fone de ouvido e também o seu microfone, tá? Isso na lateral esquerda. Na lateral direita, ele tem aqui uma outra USB, dessa vez uma USB 2.0. E tem aqui uma entrada pra você colocar o seu cartão SD, cartão de câmera fotográfica, suas gravações de vídeo ou suas fotos. Então, na lateral direita, mais uma USB e entrada pra cartão SD. E aqui a entrada pra carregamento, a entrada de energia é aqui. Então, ele tem duas USB 3.0, uma USB comum, uma USB tipo C, uma RJ45, saída pra fone de ouvido, entrada pra microfone e aqui a conexão pra colocar os cartões de memória das suas gravações de vídeo ou foto e aqui pra alimentação. Na parte de trás tem aqui a saída de ar pra refrigeração do notebook. Então, uma saída de ar aqui e outra saída de ar aqui. E essa espessura dele aqui, menos de dois dedos, tá? Ele não é tão fino porque é um notebook gamer. E aqui, mais uma vez, ele de frente, tá? E a traseira é aqui, que é de fácil remoção pra poder você fazer aí, colocar mais memória, pra colocar um SSD, trocar SSD. Essa tampa aqui, traseira, sai inteira. É de fácil remoção, tá bom? Já vem com um Windows 10, lembrando que é em chinês. Vamos aqui abrir ele agora, aqui na mesa, pra vocês verem a qualidade da tela. Não vou rodar nenhum jogo porque eu sou meio péssimo, já tô meio véio pra jogo, tá? E apesar que jogo, às vezes, muito que raramente. Mas o que você precisa saber é que ele sim roda qualquer game e até resolução alta, tá? Em média e resolução alta. Muito bom, com uma tela muito boa. Bom, pessoal, aqui tá ele. Vou ligar aqui pra vocês verem o boot. Não é dos mais ultra rápidos, mas liga bem rapidinho. Vamos ligar aqui, ó. Agora, pode ver que o teclado já acendeu aqui. Já acendeu a luzinha do teclado. E ele vai ligar. Pronto, já tá entrando no Windows. E ligou. Pronto, ele já tá no Windows, é rapidinho. Esse é o teclado aqui retroiluminado. Aí, pessoal, então essa é a tela 15.6 polegadas e o teclado retroiluminado em vermelho aqui do MSI GL62, tá? Esse baita de um notebook gamer ou pra edição de fotos ou vídeos. Lembrando que temos link na descrição, links da GearBash. E a GearBash parcela em até 12 vezes esse carinha aqui. Olha que baita notebook. Vou mostrar mais uns detalhes aqui agora, pessoal, com a câmera na mão. Aqui algumas coisas que eu já disse pra vocês. Aqui, ó. PCI Express geração 3, que é o M2, né? USB 3.0. Pode ligar até outros dois monitores. GTC 1050 Ti. É um Intel Core i7-7700. É um baita Doom notebook pra game. Olha aqui o teclado numérico, né? Retroiluminado em vermelho. E aqui a tela do bichão. E já tá com o Windows 10 aqui em português. Lembrando que ele vem, mais uma vez, falando em chinês. Se você não sabe formatar, simplesmente mande o seu notebook pra uma loja de informática que vai fazer a formatação simples. Não precisa fazer nada pra você. É isso aí, pessoal. Ótimo notebook. Gostei muito. Ele é bonitão. Parrudo. Tem todas as conexões, saídas e entradas que eu preciso pro meu dia a dia, inclusive Thunderbolt. E tem tela Full HD IPS. Muito boa tela de 15.6 polegadas. É isso aí, pessoal. Esse é o MSI GL62. Lembrando que tem variantes aí no site da GearBash pra você escolher qual comprar. Eu, mais uma vez, vou ressaltar que recomendo comprar o mais barato. E depois você fazer o upgrade aí de acordo com a grana que você tem. E fazer do jeito que você quiser. Colocando um M2 do mais top, se você quiser. Eu coloquei aqui um M2 960 EVO que ficou muito bala e 32GB de RAM que deixou esse cara aqui o cara. Tanto pra game quanto pra edição de vídeo ou edição de fotos. Pessoal, aquele abração. Não se esqueça de se inscrever no canal se é a primeira vez que você vem por aqui. Deixa aí o like no vídeo pra fortalecer e ajudar. Compartilha com os amigos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.